Música Pois Deus está comigo O Cielo está comigo Aqui temer, aqui temer Todo mundo nunca me deixou Na alegria olhando Todo mundo nunca me deixou Eu configo no Senhor Não, 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 nunca me deixou Eu sempre vou te ver Abre o dia Abre o dia Temer o amor E na prevalência Desse dia Estaremos de ver Não temo inimigo Pois Deus está comigo E o Cielo está comigo Aqui temer, aqui temer Aqui temer Não, não, nunca me deixou A alegria olhando Não, não, nunca me deixou Eu confio Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Não, não, nunca me deixou Não, não, nunca me deixou Eu confio no Senhor Não, 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 nunca me deixou Não, 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 nunca me deixou Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor Eu confio no Senhor E eu confio no Senhor E eu confio no Senhor E eu confio no Senhor Não, 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 não Vamos lá! Vamos lá! Ele cuida de nós! Ele cuida lá de você! Ele cuida! Ele cuida já de você! Amém? Aleluia! Aleluia!